Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano para esta última semana do mês de março. A exposição vai mostrar a arte e a memória franciscana a partir de objetos sacros. Uma tradição que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas em Santa Maria, garantia de produtos coloniais. As feiras também reservam oportunidade de convívio aos frequentadores. O Jornal da Unifra vai trazer ainda a situação da dupla renal na divisão de acesso ao gauchão do ano que vem. Música O curso de Design de Produto do Centro Universitário Franciscano promove a partir da próxima quarta-feira, dia 30 de março, uma exposição com objetos sacros sobre a arte e a memória franciscana. Quem tem mais informações do evento é a repórter Andressa Scheller. Olá, Andressa! Olá, Giareta! Quem visitar a exposição vai poder conhecer mais sobre a história franciscana, já que ela faz um resgate de objetos sacros utilizados em celebrações litúrgicas. As peças compõem o acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. Então, a ideia foi de a gente estender um pouquinho mais a Semana Santa mesmo, assim, e também de a gente valorizar, mostrar para a comunidade, para a comunidade acadêmica, os objetos sacros, né, o quão eles são valiosos, por vários motivos, né, pelo objeto em si, pela simbologia que ele carrega, para a gente poder observar também. Dá para trazer um aluno, dar uma aula de história da arte, que nós temos aqui objetos que têm estilos, né, que têm uma estética, por exemplo, arte de cor, tem outros mais barrocos, né. Nós temos cálices, temos ostensórios, cibórios, temos o missal, crucifixos, confessionário, tem algumas curiosidades, assim, né. A abertura da mostra ocorre nesta quarta-feira, dia 30 de março, às 4 horas da tarde, nas salas de exposições Angelita e Stefani. E as peças podem ser conferidas até o dia 27 de abril, de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 horas da tarde, nas terças e quartas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia. Lembrando que a sala de exposições Angelita e Stefani fica no TR do Prédio 14, no Conjunto 3 da Unifra, na Rua Silva Jardim, número 1175. Voltamos contigo, Jareta. Ok, obrigado, Andressa. O Centro Universitário Franciscano oferece diferentes serviços à comunidade de Santa Maria e também a municípios da região. Um exemplo é o Laboratório de Práticas em Fisioterapia, onde os atendimentos são destinados a todas as faixas etárias de pacientes e contribuem para a recuperação de diversas doenças. O local serve, ao mesmo tempo, como oportunidade de aprendizado aos acadêmicos de fisioterapia. Após ser vítima de um assalto, Marcelo sofreu traumatismo crânioencefálico, o que levou à perda de movimentos do corpo. Há cerca de 5 anos, ele é atendido no Laboratório de Ensino Prático em Fisioterapia da Unifra e já comemora os avanços no tratamento. O médico falou para mim que eu, quando eu dei auto do hospital, eu disse que eu iria ficar vegetando em cima de uma cama, não tinha mais o que fazer por mim. O resultado das fisioterapias que eu fiquei fazendo aqui, vocês estão vendo agora, né, já conseguiu. Inclusive, ficar em pé sem apoio. O pessoal me acolheram, os alunos, professores todos. É uma grande família aqui. Quem também faz parte desta família é o seu Paulo. Há cerca de 2 anos, ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, o que levou à perda dos movimentos do lado direito do corpo e afetou a fala. Durante os atendimentos de fisioterapia, ele conta com a companhia e o apoio do filho Rômulo, que comemora cada conquista. Ah, melhorou bastante, melhorou. Ele consegue já mexer a mão, já consegue caminhar, já melhor sem a muleta. Sempre quando ele vem aqui, ele tem uma evolução a cada dia. Durante a visita da nossa equipe, Marcelo e Paulo estavam sendo atendidos na sala de fisioterapia neurológica. No laboratório, são realizados também serviços nas áreas de hidroterapia e fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Pacientes da pediatria, com seus inúmeros tipos de alterações, patologias e afins, na saúde da mulher também fazemos atendimentos, assim como também outros projetos relacionados às diversas áreas dentro do nosso espaço, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Os pacientes aqui, eles vêm encaminhados por algum profissional da saúde, seja médico ou até mesmo da terapia ocupacional, ou da psicologia, ou enfim, qualquer outro profissional, eles vêm com uma solicitação e a partir daí, então nós fizemos uma avaliação e assim ele é encaminhado para a sua área para atendimento específico com os alunos e os professores responsáveis. Para os acadêmicos de fisioterapia, o espaço é uma oportunidade não só de aprendizado prático, como também possibilita o contato com os pacientes ainda na graduação. O estágio é extremamente importante, até porque a gente vai lidar com pessoas e as pessoas que elas vêm procurar o atendimento aqui, elas precisam, elas necessitam desse atendimento. Se tu mostrar que tu está interessado em atender ele e se entregar 100% ao caso dele, ele vai se abrir para ti, ele vai aderir ao tratamento e não tem preço tu pegar e ajudar uma pessoa que necessita. O Laboratório de Ensino Prático em Fisioterapia funciona no prédio 17 do Centro Universitário Franciscano, que fica na Rua dos Andradas, número 1250. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone 3025 9067. Muito legal esse trabalho, né? A seguir, uma tradição que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas em Santa Maria. Um minuto e voltamos com esta história para vocês. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. E aí Música Uma tradição que se renova a cada ano permanece também em 2016. São as feiras de hortifruti grangeiros e de produtos coloniais que ajudam a movimentar a economia rural de Santa Maria. Mas as feiras têm ainda uma outra utilidade aos comerciantes e a quem compra o que foi produzido nas propriedades do interior do município. Música É um colorido de frutas, verduras e legumes. A mesa improvisada como prateleira atrai olhares exigentes que buscam qualidade, preço e satisfação ao paladar de cada um. E quando todas essas combinações dão certo, é assim que eles voltam para casa. É muito acessível, é bom também, os preços também são bem em conta, sem contar que é tudo saudável, tu vê que é tudo saudável, tudo bem mais em conta. A dona Marta faz as compras na feira há quatro meses. O Fernando há um tempo bem maior. São quase duas décadas escolhendo e comprando os alimentos direto do produtor. Então tem a garantia de um produto sem agrotóxico melhor, que é melhor para a nossa saúde, né? Além da tradição que a gente sempre tem de vir à feira, toda sexta-feira, né? E compensa, principalmente que é um produto sem agrotóxico. Não é exagero dizer que tudo o que é vendido aqui saiu de pequenas propriedades do interior. É uma produção que deixou os distritos de Santa Maria, onde mora o Seu Paulo, e veio movimentar a economia na cidade. A todo momento o senhor está contando dinheiro e está vendendo fruto e está vendendo verdura. Como é que é aqui o movimento? Aqui eu faço meio só eu e meu colega aqui, é pouco vendedor, né? Então o pessoal está sempre aqui, né? Estão acostumados, conheço todo mundo, né? Há 15 anos mais ou menos eu trabalho aqui, né? Então o pessoal está sempre aí, tudo conhecido, né? Os preços variam pouco a cada banca. Tem tomate por R$ 5,00 o quilo, banana por um pouco menos. Outras frutas, pelo mesmo valor. Enquanto todos se ajudam, o mais importante é vender e garantir a satisfação de clientes como a dona Jane, que consegue fazer a feira da janela de casa. Maravilha. É estranho quando ele não vem, né? Quando ele não vem, é difícil. Dificilinho ele não vir. É a modernidade, menino. É a modernidade. É este convívio que estabelece também algumas amizades. O seu Carlos tem 59 anos, mas desde os sete faz da feira livre uma atividade diária, onde ganha o sustento e aumenta a quantidade de amigos. Com sete anos, eu vim e o meu irmão. Dali a gente foi vindo de empregado, de empregada, aí tomei gosto pela coisa e vim eu para a feira. Saí, fiz alguma coisa mais por fora e depois voltava para a feira de novo. Acabam se criando também aqui, pelo que eu percebi, amizades, né? Do feirante com o cliente, do cliente com o feirante, é isso? É isso mesmo. Até a semana passada, foi sexta-feira, passou uma senhora aqui com um nenê, que ela ainda estava gestante quando ela vinha comprar. O nenê dela já está desse tamanho, de como passa o tempo, né? A gente faz assim uma amizade familiar aqui, né? Graças a Deus a gente tem bastante freguesia boa. E eles reclamam muito do preço ou não? É, às vezes sim, comparo com o mercado, né? Mas às vezes é qualidade, que a gente trabalha com mercadorias de primeira, né? Então é lógico que tu vai pagar um pouco mais caro, né? Mas é bom. Eu vi que o senhor estava comprando melancia ali. Melancia é só da feira? Só na feira. Por quê? Porque é perto da casa. Esforço só para colocar no carrinho? É, é. Não dá para ficar carregando, né? É. Todos os feirantes com os quais conversamos disseram que não utilizam agrotóxicos. Eles só não garantiram a mesma situação para alguns produtos que compram de terceiros, embora também confiem na qualidade. Esta nutricionista incentiva a compra de hortifruti grangeiros, mas pede que as pessoas observem e mantenham hábitos de higiene com os alimentos das feiras livres. Comprando na feira a gente tem um produto muito mais saudável, só que realmente a gente tem que ter alguns cuidados. A primeira coisa a ser feita é olhar a feira, as condições de higiene, se não tem lixo ali em volta, olhar o feirante também, se ele tem condições de higiene adequadas, olhar a mão, né? E depois apalpar os alimentos, olhar a cor, a textura. Se um pé de alface está amarelado, murcho, eu não levo para casa porque já está velho, ele já não tem a mesma quantidade de vitaminas e minerais que um alface novo teria. Uma fruta, olhar a casca se não tem nenhum pontinho preto, se não tem rachadura, porque ali pode ter início já de deterioração e também pode ter um grande, uma gama grande de bactérias que a gente está levando para casa. Aí no momento que tu levou para casa, tem coisas que tu não consegue tirar só na higienização. Então é só ter esse cuidado e manter uma tradição que parece nunca ter fim. É bem melhor comprar na feira. Primeira atividade do dia é a feira. A nossa idade vir conversar com eles aí, mas que não. Música Em Santa Maria são 14 feiras livres, como a que acabamos de mostrar na página da TV Unifra no Facebook, nós colocamos os locais em que as feiras acontecem em Santa Maria. Você pode acessar facebook.com.br tvunifra e conferir, além dos locais, os horários e dias em que elas acontecem. A seguir, a situação da dupla renal na divisão de acesso. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. Música Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Música Este terceiro bloco do Jornal da Unifra destaca a divisão de acesso. No fim de semana, o rio-grandense foi a Venâncio Aires e acabou derrotado pelo Guarani por 2 a 0. Foi a terceira derrota esmeraldina. O Inter-SM enfrentaria o Pelotas na noite desta segunda-feira na zona sul do estado. E no programa central do esporte, desta terça-feira, a partir das sete da noite, aqui na TV Unifra, nós vamos repercutir o resultado deste confronto. Na quarta-feira, dia 30, a dupla renal também entra em campo, já pela sexta rodada da primeira fase da divisão de acesso. Vamos dar uma olhadinha nos jogos. Oito e meia da noite, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, o rio-grandense, então, enfrenta o Santa Cruz, jogo já pela sexta rodada da divisão de acesso. No mesmo dia, Inter de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires vão se enfrentar. Este jogo era para ser em Santa Maria, no mesmo horário, oito e meia da noite, no Presidente Vargas. Mas o estádio ainda não foi liberado pelos bombeiros, por conta da vistoria, e com isso, o mando de campo foi invertido. Guarani e Inter de Santa Maria se enfrentam no estádio Edmundo Fikes, em Venâncio Aires, a partir das sete e meia da noite, também desta quarta-feira. Na sexta-feira, 13h30 da tarde, não esqueça, tem Clássico Rional marcado para o estádio dos Eucaliptos. Pelo menos no começo desta semana, o local ainda precisa de ajustes para receber a autorização dos bombeiros e, consequentemente, a partida entre as equipes. Vamos aproveitar agora e dar uma olhadinha na situação da dupla regional na tabela de classificação da divisão de acesso. E a gente tem aí a liderança do São Gabriel, que já jogou quatro partidas, tem dez pontos, né? O segundo colocado é o Pelotas, com três jogos e sete pontos. O Brasil de Farroupilha já atuou quatro partidas e tem sete pontos também. Está na frente do Santa Cruz pelo número de gols marcados. Tem cinco gols contra quatro da equipe do Santa Cruz. Santa Cruz também tem sete pontos, é o quarto colocado. O quinto colocado é o Avenida, com quatro pontos. E aí, agora, o pessoal que corre risco de rebaixamento, né? O Guarani de Venâncio Aires, quatro pontos em quatro jogos. O Inter de Santa Maria é o sétimo colocado, com nenhum ponto em duas partidas. E o Rio Grandense, como eu acabei de falar no início desse bloco, atuou três vezes, não somou ponto e perdeu também as três partidas. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Aproveita e acessa lá, Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais. Aproveita e acessa lá, Unifra Online.